Televisão ainda é muito importante no mundo de hoje. Não existe nenhuma outra mídia que consiga reunir ao mesmo tempo tanta gente. Só que a internet cada vez mais passa a trazer conteúdos audiovisuais. E esses conteúdos são cada vez mais bem produzidos e querem tirar um pedacinho do mercado da televisão. Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? Hoje em dia existem empresas que produzem séries e seriados direto para a internet. É interessante porque elas pulam a janela de distribuição e nem pensam em distribuir direto para a TV. Um modelo de produção muito mais simplificado. Até hoje você não teve uma grande superprodução que foi lançada direto para a web. Até hoje, porque é muito em breve, a gente vai começar a assistir também grandes séries, como é o caso da série chamada House of Cards, feita pelo Dave Fincher, que é o mesmo cara que fez o filme do Facebook. E essa série vai acabar sendo lançada direto na internet, sem passar pelo canal da televisão. In the past, media has always been top-down. It's always been produced by and distributed by a few places, television networks and some cable networks, but it's not really been something that anyone could do. So we've had this YouTube phenomenon of, you know, anyone can produce a video, and that still exists. But there's this emerging new class of series producers. And some of these are really talented people, or teams, production companies, that have produced for television. But many of them now want to do a project on their own. At Blip, we host the series, we'll distribute them across the web, and then we'll match them with advertising. So the producers of the series can actually make money doing what they love. The series on Blip range from comedies to dramas. We have series about fitness and health and gaming, pretty much any subject that you could imagine. We're doing 140 million video views a month from 33 million people around the world, so that's a lot of people. And a lot of them are young. A lot of them are really young, 13, 14, 15, 16. The people that tend to watch web series a lot, these folks haven't already created their media diet. They're not already addicted to 20 shows on television, and so they don't have time to watch anything else. they're growing up on the web. Younger people are using the web increasingly for entertainment. And so it's not just functionality, it's fun. O fenômeno que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos é o fenômeno que está sendo chamado de cord cutters, gente que corta a corda. Na verdade, o que isso significa é que, para um grande número de jovens, não interessa mais assinar a TV a cabo. Eles acham que todo o conteúdo que tem no cabo, você consegue hoje pela internet. Eu vejo tudo no meu computador, porque eu nem nem pay para regular cable. Eu gosto muito de assistir TV. televisão cumpre um papel que é muito importante, que é de oferecer conteúdo sem muito esforço. Para quem já tentou ligar o computador na TV, sabe que é um pouco chato mexer com aquele monte de cabos, aquele monte de coisas, às vezes dá muito trabalho. Então, existem cada vez mais tentativas de simplificar esse processo. Por exemplo, empresas como a Boxee, que é uma empresa que vende uma caixinha que conecta automaticamente na TV, estão competindo por isso. Tem também o Apple TV e várias outras empresas que querem competir por essa facilidade da internet chegar até a televisão. Uma das coisas muito interessantes é que várias plataformas estão surgindo para você ter conteúdo através delas. Então, por exemplo, muita gente tem aparelhos de celular, outras pessoas têm iPads, tablets, e outras têm o computador ligado na TV. E o que é interessante é que cada uma dessas plataformas gera uma nova oportunidade de criar linguagens novas. Eu assisto muitas músicas no YouTube porque você pode, como, assistir o que você quiser. Eles têm tudo, então você não tem que realmente ouvir a música. Mesmo se você tem isso, você pode sempre ter cable com a TV para ter o mesmo monitor na TV. Mas, todos sempre queriam a câmera. A gente, o celular é muito grande. Eu não assisto, como, no celular, mas, como, no celular. Eu, eu, acho, isso é grande, eu acho. Eu acho, não sei. Tudo bem pequeno em Nova York. Se você assiste uma série de web para news ou informações, então você principalmente quer aprender de isso, talvez você seja bem vendo isso no seu mobile. Mas eu realmente acho que, no final, você vai ter escrains em casa. Você vai ter escrains que são agora a sua televisão. Você vai ter escrains que são agora a sua televisão. Você vai ter escrains, talvez uma em sua casa e uma em sua casa. Tudo isso de escrains de onde as pessoas vão assistir o que, eu acho que não vai realmente importar. Você vai ter escrains que você realmente gosta de assistir, e você vai ter escrains em todos os escrains de sua vida. Eu acho que as pessoas que continuam assistindo a TV, elas vão se mover mais online. Então, eles vão estar assistindo o seu laptop, versus pagar por pessoas. Ela nunca vai morrer. É um longo caminho, se isso vai acontecer. Nós estamos em Nova York, mas... mas esqueçam Nova York e vão para o resto da América do Sul. E o que eles fazem é ir à casa toda noite e assistirem a TV. As mídias acabam se sucedendo. Então, por exemplo, quando surgiu a televisão, muita gente achava que o cinema ia acabar. Acho que a internet desafia a televisão, e esse é um bom desafio, porque eu acho que a TV vai acabar se transformando para uma coisa muito mais interessante do que ela é hoje, e abrindo novos caminhos para novas narrativas, e novas possibilidades, inclusive, de ganhar dinheiro. Só que as pessoas gostam de ler o New York Times ou de um tradicional media outlet, e eles ainda gostam de seus blogs, as pessoas ainda gostam de seus televisões, mas também têm o seu original web series que eles realmente, realmente gostam, e que são cada vez mais divertido e divertido e divertido como os shows que eles gostam de assistir. Eu ainda amo isso. Eu cut the cable, eu tenho Netflix Instant Play, mas também tenho a download a lot of content, uso Hulu, e um monte de networks estão começando a colocar all their content online. Eles estão começando a entender que há diferentes formas de distribuir. Sim, eles vão existir em várias formas e formas, mas quando você quer a real experiência, eles ainda vão querer o original. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.